Salve, salve, família gerações! Beleza com vocês? Eu estou aqui na área com mais um dos nossos videozinhos bem básicos aqui para o canal. Família, videozinho rápido básico para a gente falar a respeito de um assunto. Gaiola do canário caiu, galera, de uma altura de 2 metros. E aí, canário vai voltar a cantar? Canário vai ficar bom? O que vai acontecer com canário? Quanto tempo eu tenho que esperar para esse canário ficar bom? Vai reproduzir ainda? Vamos falar rapidinho a respeito disso, que essa é uma pergunta que eu acabei de ler aqui no comentário do nosso amigo Renê Matheus. A gente vai falar rapidinho a respeito disso aí, beleza? Mas antes de qualquer coisa, não está inscrito? Já dá essa moral, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho de notificações para não perder as novidades. Aquele like maroto que ajuda a gente aí na divulgação do nosso trabalho. Enquanto isso, olha só o nosso danadinho aqui. Aquele likezinho maroto que ajuda a gente aí pra caramba na divulgação do nosso trabalho. E se possível for, galera, já também dá uma moral pra gente aqui na nossa lojinha, beleza? O link fica sempre aí na descrição do vídeo e no topo dos comentários. Esse danadinho aqui, ó, é o filhotão. Ela está cantando liso, galera. Pena que aí a câmera não reflete de jeito que o bichinho ficou vermelhão. Esse aqui é um dos tomatinhos da Dona Pathy. Esse canarinho aqui já tinha saído, na verdade, né? Pro nosso amigo Olímpio. Mas como o nosso amigo Olímpio é do interior, ele não pôde ficar. Então ele voltou pra nossa brincadeira. Aqui é só o machinho lembrando que ainda tem a fêmeazinha nevadinha também que vai junto com esse bichinho aqui. Então quer participar da nossa brincadeira? O link também está na descrição do vídeo e no topo dos comentários. Chama lá que a Dona Pathy vai atendê-los da melhor maneira possível. Beleza, galera? E como eu já disse pra vocês, já dá uma moral pra gente na nossa lojinha que eu estava perguntando antes da mistura de sementes. Hoje já chegou a mistura de sementes, mas chegou pouco. Então aproveita, corre lá pra comprar a sua. Beleza? Bom, galera, então o que que acontece? Mensagem do nosso amigo Renê. O canário dele caiu de uma altura de 2 metros. Bom, show de bola. A primeira coisa ele já fez que foi. Dá uma analisada, vê se o canário não sofreu nenhum trauma, se não quebrou patinha, que geralmente é o que acontece de quebrar alguma patinha ou o canário já vai em óbito logo na hora que a daiola bate. Até porque 2 metros de altura é uma altura bem considerável, né? Mas ele disse que não, o canário está tudo bem, só ficou meio assustado. Então o que que vai acontecer agora, meu amigo? Se o canário não tem como eu te dar uma resposta exata. Bom, deixa eu lá primeiro ler o comentário aqui pra vocês entenderem direitinho qual foi a pergunta dele. Ele deixou bem assim, ó. Cleitão, deixei a gaiola cair a uma altura de 2 metros. Verifiquei que não teve nenhuma fratura. Pergunto. Meu canário belga vai voltar a cantar e quanto tempo vai demorar? Pois bem, Renê, olha só. Que nem eu tava falando pra você. Não tem como a gente saber exatamente quanto tempo ele vai voltar a cantar, tá bom? É possível que ele nem volte a cantar mais. Mas não precisa se preocupar não, porque isso é raro de acontecer. Geralmente, mesmo quando um canário se assusta, ele toma um trauma, quando o trauma é muito grande, o susto é muito grande, que leva um nível de estresse muito alto, o máximo que geralmente acontece é o canário acabar entrando numa muda de pena. Ele se assusta, o organismo dele acaba dando uma alterada bacana aí. E geralmente o canário acaba entrando em muda nesse período. O que aconteceu? O que eu aconselharia você a fazer o melhor? O que eu faria aqui se o canário fosse meu? A primeira coisa que eu faria seria dar um complexo vitamínico aí, ou um promotor de crescimento, seja o coxidex, coxinon, algum desse tipo aí, pra evitar que o canário acabe ficando debilitado. Porque geralmente quando ele sofre um susto, um trauma, seja por queda de gaiola, ou um gato, ou um gavião tentando pegar, ele acaba dando aquela baixadinha um pouquinho na imunidade do bichinho. E aí pode ser que outros problemas, algumas doenças oportunistas, acabem aparecendo aí no seu pássaro. Então nesse caso, já pra prevenir uma vitamina aí, junto com um coxidex, um coxinon, um avecox, algum desse tipo aí, já pra ajudar. E deixar o bicho bem tranquilinho aí no cantinho dele. Se você vê que ele já tá mais de boa, coloca ele pra tomar um banhozinho de sol, uma borrifadinha de água com vinagre de maçã, uma banheirinha ali pra ele tomar um banho. E se tudo correr bem, ele vai ficar só quieto por alguns dias, depois ele volta novamente. Gente, canários não são como pássaros, assim, danada que tá toda foita, ó. Canários, galera, eles não são como os pássaros silvestres, que são pássaros muito mais melindrosos, que qualquer coisinha que acontece, já ficam quietos aí por ano, e às vezes nem voltam mais a cantar. Isso pode até acontecer com os canários do reino também, belgas ou canários do México, seja lá como você preferir chamar. Pode acontecer também, mas é bem mais raro de se ver isso acontecendo com os nossos amiguinhos aqui, beleza? Então, show de bola, seu canário não se machucou, tá tudo ok, só faz esse manejo que eu tô falando pra você e deixa ele quietinho. É provável, como eu já disse, que ele até entre e me muda, principalmente se ele ainda não fez a muda, tá bom? Geralmente, estresse demais gera uma muda de pena no canário. Então, principalmente se ele for nesse caso, aí sim, eu indicaria pra você já dar logo uma vitamina pra ele, pra evitar maiores problemas e deixar ele tranquilão. E paciência, meu querido, é só ter um pouquinho de paciência, já que o acidente já aconteceu, mas graças a Deus o canarinho aí tá show de bola. Observa só se ele tá comendo bem, tá? Já aproveita, oferece bastante pedisco pra ele ficar bastante movimentando aí, bastante agitado na gaiola, bastante ativo. E quando você menos esperar, ele vai tá voltando a cantar. Se ele não mudar de pena, acredito eu que ele vai voltar a cantar ainda o mais rápido possível. Se ele for fazer a muda de pena, show de bola, espera ele concluir a muda e logo ele volta novamente. E firme esse prego aí, meu querido, pra não ter perigo aí do bichinho cair novamente, beleza? Mas como eu já disse, fica tranquilão, dá uma alimentaçãozinha boa pro bichinho aí, que ele vai voltar quando você menos esperar, beleza? Isso aconteceu já algumas vezes aqui com o Gleitão? Já aconteceu aqui com o Gleitão também. Teve uma vez que eu pendurei o canário no vacilo, eu pendurei o canário perto do varal. A dona Pathy foi mexer no varal, na hora que bateu a ponta do varal enganchou na parte de baixo da gaiola, virou e foi gaiola com tudo pra baixo. Eu fiquei em choque também, mas o meu aqui foi sem vergonha pra encrenca e em menos de uma semana ele já tava cantando novamente. Também tem a influência dos outros muito canários que tem aqui que ficam cantando na orelha dele, então ele já voltou a cantar logo também. Mas também já teve casos onde mais graves, onde a gaiola caiu e a gaiola bateu no chão e o bichinho já não resistiu e ficou por ali mesmo, tá? Mesma coisa também, foi uma outra pessoa que acidentalmente bateu não sei o que lá na gaiola e derrubou a gaiola e aí acabei perdendo um bichinho. Então agora todo o cuidado é pouco pra que isso não volte mais a acontecer, beleza? Bom, então é isso aí, espero que eu tenha conseguido te explicar da melhor maneira possível, foi um jeito mais fácil eu fazer um videozinho, porque se eu fosse pra escrever no comentário tudo isso, talvez não daria certo. E deixa eu já agradecer o pessoal aí que tem acompanhado a gente nas outras redes sociais, no nosso outro canal que acompanha a gente nas outras redes sociais, viu hoje. Cleitão até tá com essa cara de canseira hoje, foi uma correria, gente. A gente foi lá pros lados de Guaianazes, pra lá de Guaianazes, Ferraz de Matos e Fonselhos, pra aqueles lados de lá pra fazer entrega de alguns canários aí. E corre pra lá e corre pra cá, a fase da correria voltou, graças a Deus. Então a gente tá nessa atividade total aí, vai e faz entrega de manhã, volta, embala pedidos da lojinha com a dona Pathy, cuida do canário, cuida dos bichinhos no canario e lava a gaiola e faz faxina e cuida disso e cuida daquilo. Correria grande, mas ainda assim a gente fica feliz porque tá trabalhando com aquilo que a gente gosta, beleza? Então quer continuar informado sobre isso? Segue nas nossas outras redes sociais, arroba Tom Geracois lá no Insta, Cleitão Gerações no Face e aí embaixo na descrição do vídeo e no topo dos comentários também fica o link do canal do Cleitão, beleza? Já segue a gente por lá também, porque assuntos que não tiver 100% ligado aqui ao hobby da canaria e cultura, a gente vira e mexe, posta por lá, beleza? Então é isso aí galera, chegou até aqui, muito grato, tamo junto, fiquem todos na paz, até a próxima, um forte abraço e falou! Tchau!